Fala pessoal, Biru Tanária pra mais um vídeo aqui no canal E hoje nós vamos fazer uma gameplay demais, uma gameplay sensacional de Minecraft Se você gosta de Minecraft, já se conecta agora aqui no nosso canal Deixa o seu like, se inscreve aí, vamos que vamos Porque hoje nós vamos visitar um castelo medieval Com dragões, com perigos e muito mais Tudo hoje aqui no canal Biru Tanária Então deixa o seu like e vamos para a gameplay Vamos lá pessoal, olha onde que eu nasci Nasci embaixo de algum lugar, já tem uma mesa de feitos O que é aquilo ali? Aquilo era um baú eu acho Vamos lá, vamos dar essa procurada Vamos ver o que tem por aqui Eu estou num barco, é isso? Olha o castelo que nós vamos ir, hein pessoal Olha que beleza, aquele é um dragão É um dragão? Nossa, mas deixa eu ver um pouquinho mais de perto É, estamos num barco, é isso mesmo Estamos num barco, aquele ali em cima é um dragão Então nosso objetivo hoje, nesse mapa de Minecraft É a gente chegar até aquele dragão Percebe como é que o mapa está bonito? Olha que lindo esse mapa Opa, opa, entrei aqui num buraco Vou tentar subir lá na parte do capitão Vamos tentar subir com cuidado para não cair Não tem nenhuma escadinha por aqui? Aí fica difícil, não tem nenhuma escadinha Não dá para subir para a parte do capitão Eu queria ir lá em cima para ver Mas olha essa ilha aqui, que ilha bonita que nós vamos para lá agora Opa, vamos lá, vamos lá Vamos nadando, o mapa está super bonito Olha os peixinhos nadando Oi peixinhos Ixi, tem um afogado ali atrás, ó Melhor eu ir mais rápido Não quero nada com afogados não Vamos para frente, vamos para frente Vamos para frente para subir no castelo Eu acho que lá no castelo tem alguns desafios esperando a gente, hein Vamos explorar para ver o que a gente encontra lá dentro Olha que castelo gigantesco Imagina construir E eu vi um barulho estranho Imagina você construir um castelo desse Quanto tempo que não ia demorar, gente? Vou pegar um pouco de madeira Para não ir com as mãos abanando Já criar alguma coisa, né? Vamos lá, vou encontrar a entrada do castelo Aqui, achei a entrada do castelo Boa, ponto para a gente Achei a entrada do castelo Olha, tem rod de entrada Tem as plantinhas ali O que é isso? O que é isso aqui? Gente, olha que fonte linda Olha essa água Mas que capricho esse mapa, olha Luz ali no canto Legal Ó, pelo jeito subindo uma escada Eu comecei a ver o bonequinho subindo Olha a cara do meu bonequinho Olha como é que ele está coligando para fora Ele está bem assim, ó Olha só algumas armaduras Uma sala de armaduras Vamos lá, vamos pôr essa armadura aqui, né? Pronto Vamos ver aqui desse outro lado Se tem alguma coisa Não tem nada Muito, vamos subindo Vamos subindo Vamos subindo Para a gente ver a aventura que tem nesse castelo Com esse clima medieval Eu ouvi algum som por aí, hein? Olha o Creeper Olha o Creeper Bater e sair Bater e sair O segredo para você acabar com o Creeper É você bater e sair Bater e sair Toma cuidado Se ele explodir Imagina se ele explodir Quebrar todo esse castelo Aí vai ser uma pena Se o Creeper não some nunca Some, 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 some Pronto Mais uma, mais uma Foi Perdeu Perdeu o Creeper Muito bem Vamos ver o que tem por aqui Dá uma escada lá para cima Não vou subir ainda não Quero ver um pouquinho mais para o lado Para ver se a gente encontra mais algum item Vamos chegar Olha que coisa linda, gente Olha que mapa maravilhoso Nossa Opa Opa Olha um esqueleto lá na frente Cadê ele? Acho que ele Ele está fazendo a ronda dele, né? Ele está passando por ali para proteger a área dele É melhor eu não ir na área dele, não Desci as escadas para ver se eu encontro alguma coisa Algum item que possa me ajudar nessa missão Para subir no dragão lá para cima Nós vamos lá para cima do castelo Na parte mais alta Para subir naquele dragão E ver como é que ele foi feito Olha uma aranha bem aqui na minha frente Olha a aranha apareceu na minha frente Toma cuidado com a aranha Fazer a volta Se eu for picado por uma aranha Vai que eu viro o Minecraft aranha Olha o que eu achei A sala do rei Olha o trono do rei Eu vou ali no trono do rei E agora eu vou ser o rei Não tem ninguém por aqui Eu sou o rei de todo o Minecraft Olha que beleza Doutor Piruta não é o rei do Fortnite Eu sou o rei do Minecraft Vamos ver o que tem dentro desse baú Tem nada gente Nossa mas a gente está dando uma volta E não tem nada aqui nesses baús Aí fica complicado né Uma luz aqui Beleza O meu objetivo é conseguir subir Mas lá em cima na escada Tem um esqueleto Deixa eu ver se eu consigo outra saída Outra saída que não seja para aquele esqueleto Olha uma escada aqui Uma escada por aqui Olha o mapa Olha o que encontramos Minha gente Um mapa Olha que beleza Nossa aqui é bem grande Tem uma vila lá na frente Pelo jeito aqui não tem nenhuma saída não É bom que a gente conseguiu dar uma olhadinha no mapa né gente Olhamos o mapa de cima Agora a gente já sabe mais ou menos como é que é Eu só não queria passar por aquela caveira Deixa eu subir as escadas aqui Deixa eu ver se a caveira está aqui em cima Estou ouvindo ela Estou ouvindo os passos dela Estou ouvindo os passos dessa caveira Se ela estiver aqui eu saio correndo Ele está aqui me viu Me viu Me viu Desce 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 Só falta ela me seguir né Era uma porta ali Que beleza Só falta ela me seguir Estou escutando os passos dela atrás de mim Ai 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 sai caveira Vou abrir aqui Vou tentar abrir aqui para ver se eu consigo passar Vamos 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 abrir A gente tem duas camadas Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Vamos achar outra solução para sair daqui Antes que a caveira chegue perto da gente Vou sair pela janela pessoal Vou sair pela janela Vou sair pela janela Ó Vou pulando Vou pulando Vou pulando Vou sair pelo vidro Aí ó Vidro foi facinho Pronto Pronto Ai Pronto Ai machucou um pouquinho Mas eu também O que é que lá na frente? Olha que lindo esse cenário pessoal Para a gente seguir Olha isso Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Para encarar aquela caveira lá Estou precisando de espada Alguma coisa Ó vou pegar um pouquinho de trigo E aí eu pego o trigo e passo um pão Muito bem Pegando todos os trigos Já dá para fazer uma pizza né Já pensou fazer uma pizza no Minecraft? Comer um pouquinho Ficar mais educado E dar uma rotina no final Vou replantar o trigo né gente Porque não é meu esse trigo né Estava aqui Eu vou pôr ele de volta Para nascer de novo Pronto Terminei Tudo bem plantadinho Vamos ver o que tem lá dentro agora Eu precisava de alguma espada Uma picareta Não estou achando lugar nenhum Vamos entrar aqui O que é isso aqui? Isso aqui é um moinho? Vamos entrar Vamos entrar Vamos ver o que a gente encontra por aqui Uma escada Aqui não tem nada Opa opa Olha que beleza Achei 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 Só faltou a espada né Só faltou a espada Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui em cima Nadicas Nadicas aqui Oh ovelhinha coisa linda Eu estava ovelhinha me chamando Para encarar aquele esqueleto eu preciso de uma espada Vamos ver se eu encontro uma espada Ah aquele bicho que eu vi era o espantalho De abóbora Vamos entrar na mina abandonada Para a gente ver se tem alguma passagem secreta Vamos ver se a gente acha alguma passagem secreta nessa mina abandonada O que é isso aqui? Dinamite Perigoso Nada aqui também Nada ali Vamos descendo Vamos descendo Você sabe que as minas Normalmente você encontra Olha que lava bonita Que lava bonita De repente Nas minas você encontra algum creeper Precisa tomar cuidado Se você encontrar um creeper Ou uma caveira aqui Você ir correndo Opa olha que lugar bonito O que é isso aqui? É água? É água Vou dar um mergulho aqui na água Desse mergulho Que interessante Embaixo dessa mina tem Um laguinho Muito bem Muito bem Já mergulhei no laguinho Estou explorando a mina abandonada Mas nada de espada ainda Não encontrei nada na mina abandonada Bonita ela está Olha a cor disso Olha a cor dessa lava O que tem aqui desse lado? Tem uma ponte Opa Opa Uma ponte quebrada Uma ponte quebrada É bom passar com cuidado Para não cair lá na lava Passa com cuidado Passa com cuidado Pronto Deixa eu ver Nada por aqui também O que tem dentro desses baús aqui? O que é isso? Totem de mortalidade? Boa! Olha que beleza Sabia que ia valer a pena explorar Vou ficar com o totem de mortalidade Na mão E aí eu posso ficar com o machado Na outra Ah Eu acho que já fico mais confiante Com o totem de mortalidade Vamos voltar lá para o castelo Então Vamos voltar para o castelo Porque eu já estou com o totem de mortalidade Qualquer coisa Ele me ajuda Olha esse castelo Gente esse castelo é muito bonito Esse castelo é muito bonito Imagina o trabalho que ia dar Fazer um castelo desse E tem um dragão ali do outro lado Vou pegar um pouquinho de madeira Para conseguir subir até o dragão Depois que eu subir na torre Então vamos coletando madeira Coleta madeira Bom pessoal Por que eu estou coletando bastante madeira? Estou coletando bastante madeira Porque vai ser fundamental Para o nosso objetivo Que é subir até o dragão Então para não gastar Todos os blocos de madeira Eu estou pegando eles aqui agora Vou subir até a parte mais alta Do castelo E de lá eu faço uma ponte Até o dragão Para a gente ver como é que está Esse dragão lá em cima Vamos lá Aqui é a sala do rei Que eu pulei Vamos subir por essa outra torre Comer um pãozinho Você conhece um pãozinho Dá um rotinho, credo Personais mal educado Aqui é a escada Encontrei a escada Beleza Subi na escada Podia ter escada Escada rolante Qualquer dia a gente encontra Um mapa mais tecnológico Porque aqui ficar subindo escada É perigoso Agora a gente sobe Essa escada aqui Que vai até lá na torre E se você gosta de vídeo Minecraft Você já sabe Deixa o seu like Aqui embaixo Pessoal Deixa o seu like Dá uma trabalheira Fazer vídeo de Minecraft É super divertido Mas dá trabalho Então já deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Opa Deixa eu ver o que tem por aqui Eu estou pegando algumas tochas Porque se eu for em algum lugar escuro Eu já fico mais preparado Vamos lá Olha já estou chegando perto do dragão Já estou chegando perto do dragão Já estou chegando perto do dragão Opa Opa Olha Essa sala Essa sala tem um Uma armadura escondida Vou pegar com certeza essa armadura Olha que beleza Pronto Vou ficar bem equipado Bem melhor do que minha outra armadura Pronto Capacete Até subir os pontos ali da armadura Pronto Deixa eu ver agora Como que eu vou fazer Para chegar até aquele dragão Como que eu vou fazer Para chegar até aquele dragão Olha só o tamanho dele Olha o tamanho dele Vou construir uma ponte Agora até aqui Com muito cuidado Vou fazendo uma ponte Até ele E vou com o meu totem De imortalidade na mão Espero que ele me ajude Se eu cair daqui Olha gente Olha essa nuvem Olha essa visão de cima Muito legal Muito legal Fazendo a ponte Fazendo a ponte Sou um dos melhores construtores de pontes De todo o Minecraft Olha que beleza Pronto Olha ele lá em cima Tem caminho ainda Ainda bem que eu peguei bastante madeira Senão não ia dar certo Preparando a ponte Preparando a ponte Beleza Agora é só subir Vamos só subindo Vamos subindo Vamos subindo Para chegar até o dragão Um pouquinho mais de madeira Olha essa vista pessoal Tudo quadradinho aqui de cima Olha que lindo Vamos subindo Vamos subindo Subindo até o dragão E se você gosta de Minecraft pessoal Coloca aqui nos comentários Se tem algum outro mapa Que você quer Olha bem de cara com o dragão Ui Se você quer ver algum outro vídeo de Minecraft Coloca aí nos comentários Para a gente explorar outro mapa E a gente faz para vocês Olha subindo o dragão O dragão é todo construído Ah olha Em cima do Olha ele está em cima do castelo Ele está mais alto do que o castelo Ele é todo construído Olha que sapeca esse dragão Muito bem Muito bem Ele acaba aqui Aqui é a pontinha do rabo dele Então Não vou descer muito mais Deus não vou cair Volta, volta Volta, volta Volta, volta Muito bem Conseguimos o nosso objetivo Que era subir até o dragão Olha que beleza Subimos Subimos No dragão E cai, 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 cai Não Tomara que o totem venha Olha esse totem de mortalidade Ah que bom Olha que bom Que susto Caímos em cima do dragão Subi em cima do dragão Olha que mapa maravilhoso Olha o porquinho Pedidinho ali no canto Oh meu Deus Muito bem E se você gostou De vídeos de Minecraft Como esse Já deixe seu like aqui embaixo Comenta a hashtag Subiruta É a hashtag Subiruta É pra você aparecer Nos nossos vídeos Igual essa galera Que apareceu aí Ah que beleza Então não se esquece De compartilhar o nosso vídeo Deixar o seu like E se inscrever no nosso canal Que eu te vejo Numa próxima gameplay Aqui no canal Viruta na área Tchau, tchau gente Tchau Tchau